São precisamente 7 horas e 46 minutos e vamos à palavra de Deus, a palavra que fortalece, a palavra que justifica, a palavra que exalta, a palavra que santifica, a palavra que nos deixa leve, a palavra que nos faz refletir sobre nossas atividades, sobre nossas ações, nossas atitudes, a palavra gloriosa é a palavra de Deus, abra comigo, a palavra de Deus no livro de Êxodo, no livro do Êxodo, vamos estar falando a palavra de Deus nessa manhã, vamos estar lendo Êxodo no capítulo 14 e o verso, do verso 1 ao verso 4, então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairot entre Migdol e o mar diante de Baal Zephon, em frente dele assentareis o campo ou o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto ou o deserto os encerrou e eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor e eles fizeram assim. Queridos, todos nós conhecemos a história deste trecho sagrado. Fala-nos da caminhada do povo de Deus, do povo de Israel no Egito, como saíram, acamparam no deserto e é tão interessante, não vamos ter detalhes, mas lá no comecinho, se você começar a ler a chamada de Moisés, o primeiro encontro de Moisés com o faraó, Moisés chega lá, o fugitivo, o que estava longe, o que estava medroso, o que estava escondido, mas depois da sarça, êxodo capítulo 3, depois da experiência com Deus, depois de ouvir a voz de Deus, depois no meio ao deserto, ele ter que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar foi santificado com a glória de Deus. Deus. Aí Moisés se anima, fala com Deus, diz dos seus medos e Deus o anima, o motiva e ele vai. Chegando a faraó, ele diz, eu acho interessante a expressão de Moisés, Moisés diz a faraó, faraó, Deus me mandou a ti e com uma ordem, que você liberte o povo, deixe-me libertar o povo do Egito, de sua terra, da sua escravidão, porque Deus quer fazer festa com o povo no deserto. Não era em outro lugar. Que Deus queria o encontro e as maravilhas com o povo, era no deserto. E a Bíblia diz que o próprio Deus já vinha, todos nós sabemos o que aconteceu, o faraó, Deus já disse a princípio, que coisa linda, Deus, ele sabe o que fazer. Quando a gente começa a ler, nós vemos que Deus disse a Moisés, olha, você vai, mas eu vou endurecer o coração de faraó, eu não faço nada sem propósito, tudo o que eu faço tem um propósito, eu sou quem vou endurecer o coração de faraó, para não deixar vocês irem. Parece discrepância, Deus mandar Moisés falar faraó, dizer para ele que o povo tem que ser livre, tem que ser liberto, que ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição e eu desci para livrá-los. Mas há um processo até chegar ao livramento. Você que está esperando o livramento de Deus, você está no processo, homem, você está no processo, mulher, não retroceda, vá adiante, quiçá Deus endureceu o coração de alguém e você está até taxando de ruim, de mal ou má e dizendo como é que pode, Deus me prometeu, Deus me disse e agora há todo este processo, calma, Deus não é Deus de confusão, Ele faz todas as coisas. Lá em Deuteronômio 8, Deus disse qual o motivo, qual o fito, qual a finalidade, porque levou o povo de Israel ao deserto. E uma das finalidades foi para provar a obediência e para saber o que tinha no seu coração. Deus já sabia que Deus é ontem, é hoje e é eternamente. Moisés vai, o faraó endurece, chama os magos, manda os magos fazerem os mesmos milagres, mas nem todos poderiam fazer. E as experiências que Moisés teve com Deus foram lindas e nós vemos que Deus envia as pragas para ver se o faraó amolece o coração e a primeira praga foi que as águas se tornaram em sangue e os magos fizeram o mesmo. As pragas das rãs foram a segunda praga. A Bíblia mostra que foi uma noite, um dia de juízo para os egípcios. E é interessante que o povo de Israel não experienciou as pragas. Não. Eles estavam isentos, estavam livres. E depois vem as pragas dos piolhos. Já sabe o que é. Quem já teve criança ou você mesmo adulto que pegou piolho, não é coisa fácil. É uma coceira, é uma agonia. E a Bíblia mostra que o povo ficou empavorosa com as pragas dos piolhos. Aí o faraó se humilhava, chamava Moisés, dizia, ore por mim e peça a Deus que esta praga vá embora. Moisés orava, Deus atendia, a praga ia embora. O faraó disse que já se foi, não vos deixo ir. E assim passaram-se as pragas das moscas, ou a praga das moscas, a praga das úlceras, a praga das pestes nos animais, a praga da saraiva, que tremendo é o nosso Deus, a praga dos gafonhotos, a praga das trevas e, finalmente, a praga dos primogênitos, que foi a morte de todo macho, de todo primogênito da casa de faraó, a partir da casa dele e da casa de todo egípcio. Aí Deus pôs medo no coração de faraó e dos seus súbditos e disse, olha, todos nós vamos morrer, vamos terminar-nos por aqui. Esse não é outra coisa, senão o dedo de Deus. Vamos, e Deus está apressado pra fazê-lo. Vamos mandar esse povo embora e vamos abençoá-los. Porque assim, para entrar no deserto, você não entra no deserto sem ser abençoado. Você entra abençoado. E lá no capítulo 14, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Por quê? Porque, na verdade, os filhos de Israel estavam em pavorosa. E ele disse que não iriam sair bem daquele estágio. Mas Moisés falou ao povo, Moisés motivou o povo, Moisés animou o povo. A Bíblia diz que Deus usou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Chegou a hora e a Bíblia diz que os egípcios abençoaram os israelitas dando panelas, comidas, ouro, prata. Vão embora, levem tudo que temos, menos a nossa vida. Deus abençoou-os para a festa no deserto. E a Bíblia diz que eles foram, acamparam em Piairote. E ali, a Bíblia mostra que eles passaram a pé enxuto. E no verso 15 do capítulo 14, então disse o Senhor a Moisés, porque na passagem, na ida, diante do mar, a Bíblia nos mostra que o povo começou a gritar. E chegaram a Moisés e até dizendo-lhe, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, porque o povo em aperto, delira, o povo em aperto, fala o que não deve, disse, olha, nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Fizeram esta pergunta, vamos todos morrer no deserto. Mas Deus não nos leva para o deserto com a finalidade de matar-nos, não. Deus nos leva ao deserto para que o seu nome seja glorificado. Os israelitas pareciam que não conheciam ainda o seu Deus e nem o seu líder. E eles disseram, ou o povo disse, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Estavam sofrendo? Eles mesmos recolhiam as palhas e eles mesmos faziam os tijolos? Faraó exigiu mais sofrimento para eles? E aí eles fazem essa pergunta a Moisés e ainda segue, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos for a servir aos egípcios. E o pedido de Deus é deixar o meu povo livre para que me sirva e me faça festa no deserto. E eles disseram, é melhor morrer no deserto do que servir a Deus. É melhor servir a faraó no Egito. Foram palavras impensadas. E a Bíblia diz que Moisés ficou triste. E Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, está inquieto. E vede o livramento do Senhor que vos fará hoje. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Estão falando demais. Mas o meu Deus vai livrar, fique inquieto. Moisés quis dizer, Moisés quando viu aquela situação, Moisés clamou a Deus, no mesmo tempo que o seu coração estava apertado pela responsabilidade, mas a fé canta na tristeza, vai tudo bem. E ele vai na sua angústia, na sua tristeza, na decepção com o povo. Ele não desanima e ele diz, não tem mais. Está temendo alguma coisa? Fica quieto. Não tem mais, está inquietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Que voz de fé, que voz de confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa era a confiança de Moisés. E ele ainda diz, Porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, o Senhor pelejará por vós. E aí Moisés escuta a voz de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés foi clamar a Deus. E Deus disse a Moisés, Por que clamas a mim? Tu não já sabes o que eu disse e o que iria fazer? Tu não já sabes lá atrás, no dia da chamada, o que eu falei? Então por que estás clamando a mim? Não é hora de clamar, é hora de atuar. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. E tu levanta a tua vara. A tua vara. O que eu te dei lá atrás. Ainda tem validade. Ainda tem valia. Ainda faz milagres. O que é que tu tens na mão? Tu não tens a tua vara. Levanta a tua vara. E estende a tua mão sobre o mar. E fende-o. Está encerrado, Moisés. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E ainda tem mais. Que coisa bonita o nosso Deus. E eis que endurecerei o coração dos egípcios. Para que entrem atrás deles. Eles vão entrar atrás dos israelitas. Sou eu que vou endurecer. Eles não vão ver o perigo. Eles vão ver o milagre entre vocês. E eles vão querer experimentar o milagre. Mas eles não experimentarão. E ele diz. Eu endurecerei o coração deles, dos egípcios. Para que entre no mar atrás deles. E eu serei, aleluia, glorificado em todo o seu exército. E nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí quando abrimos a Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 43. É a coisa mais bela que eu vejo. A Bíblia, ela é harmônica. Ela se complementa. E lá em Isaías 43, versos 14. Diz o seguinte, assim diz o Senhor, teu Redentor. O santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia. E a todos farei descer como fugitivo. E isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. E aí é o verso 15 que diz. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho. E nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro, os carros de faraó. Trouxe o cavalo, trouxe o exército e trouxe a força. E a Bíblia diz, o profeta diz, Deus através do profeta. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Foi essa experiência que o povo de Israel teve. Deus falou. E Deus disse, serei glorificado em faraó. E em todo o seu exército. E nos seus carros. E nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão. Glória. Que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó. E nos seus carros. E nos seus cavaleiros. E o que eu acho belíssimo. É que, tanto para mim e você. Para nós. Que somos peregrinos. Forasteiros. E estamos no deserto da vida. Por mais que você tenha uma vida boa, folgada, de bem-estar. Mas estamos no deserto. O mundo já não nos cabe. Estamos como aquela pombinha lá da Arca de Noé. Que ela saiu e não pôde posar. Porque só tinha podridão. E ela teve que voltar. Está chegando a hora. Que vamos sair do deserto. Vamos para a nossa casa. E a Bíblia diz. Que eu acho lindo. Quando Deus disse que seria glorificado. Em faraó. Nos seus carros. Nos seus cavaleiros. E eles saberão. Que Deus é Deus. E os israelitas verão. Que eu, o Senhor. Serei glorificado em faraó. Nos seus carros. E nos seus cavaleiros. Cavaleiros. Quando Deus fala assim. A Bíblia diz. E o anjo de Deus. O próprio Deus. Que o anjo está com letra maiúscula. E o anjo de Deus. Que ia diante. Do exército de Israel. Se retirou. E foi para trás deles. Também a coluna de fogo. A coluna de nuvem. Se retirou de diante deles. E se pôs atrás. Há momento que Deus vai na frente. Há momento que Deus sai da frente. E passa para a nossa retaguarda. Que Deus poderoso. Como está você? O Deus que operou. Na vida. Do povo de Israel. Na vida. De Moisés. É o mesmo Deus. Que opera hoje. Nesta manhã. Foi tão forte. Que nesta madrugada. Quando eu estava lendo a minha Bíblia. E como Deus falou comigo. E a Bíblia diz que. Deus. O anjo de Deus. E a nuvem. Ficou. Entre o campo dos egípcios. E o campo de Israel. E a nuvem. Aleluia. Era. A escuridade. Para aqueles. Os que estavam atrás. Os egípcios. É assim mesmo. E. Para estes. Esclarecia. A noite. Era luz. Para a noite. De maneira. Que em toda noite. Não chegou. Um. Ao outro. Até o povo de Israel. Via-os. Muito próximo. Mas não podia encostar. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Acampa-se. Ao redor. Em volta. Daqueles. Que o temem. E os livra. E os livra. E nós vemos. Que. Eles não podiam. Não chegavam. Um ao outro. Então. Chegou o momento do mar. Vai chegar o momento do mar. Se abrir para você. A situação não vai seguir como está. O inimigo rindo de você. Fazendo burla de você. Dizendo no seu ouvido. Viste. Tudo está perdido. Você não vai ser vencedor. Mas chega o momento do mar. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por o forte vento oriental. O forte vento oriental vai passar. O mar vai se abrir. E milagrosamente você vai chegar do outro lado. Não afogado. Não morto. Não molhado. Mas enxuto. Inteiro. Inteira. Porque. Quem está do teu lado. É maior. Quem está do teu lado. É mais forte. Então Moisés estendeu as mãos. E o Senhor retirou o mar. Já pensou o Senhor. Fazer retirar o mar. Por um forte vento. Toda noite o vento soprando. E o mar se afastando. E o mar tornou-se em seco. E as águas foram partidas. Meio a meio. A estrada viu. Eu que crio estradas e veredas no mar. Deus criou uma estrada, uma vereda no mar. E o povo passou. E a Bíblia diz. Que as águas foram repartidas. Os filhos de Israel entraram no meio do mar. E o mar em seco. E as águas lhes foram como um muro. A sua direita e a sua esquerda. E os egípcios se intrometeram no milagre do povo de Deus. Não se meta no milagre do povo de Deus. Quando Deus abençoar um. Fica quieta. Fica quieto. Deixa pra lá. Não queira. Se você não está imbuído. Não queira se meter. Os egípcios seguiram-nos. E entraram atrás deles todos os cavalos de faraó. Os seus carros. Seus cavaleiros. Até o meio. Deus deixa aí até o meio. Mas pra lá não. E aconteceu. Na vigília daquela noite. Deus é Deus da vigília da noite. Estamos concluindo. Glória a Deus. O Senhor. Na coluna de fogo. E de nuvem. Viu. O campo dos egípcios. E alvoroçou. O campo dos egípcios. Deus alvoroça o campo do inimigo. Fica tranquilo. Fica tranquila. Vai haver alvoroço no campo do inimigo. E disse. Olha que Deus fez. O trabalho de Deus. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Quem disse. Até Deus tem anjo. Que destarracha. As rodas dos carros do inimigo. Está escrito. Tirou-lhes as rodas dos seus carros. E fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios. Fujamos da face de Israel. Porque o Senhor por eles pelejou. Já contra os egípcios. Aí nesta hora. Já é tarde meu filho. Deus já fez o milagre. Já abriu o mar. Vocês estão no meio. E o mar vai se fechar. E disse o Senhor a Moisés. Outra vez estende a tua mão sobre o mar. Para que as águas. Tornem sobre os egípcios. Sobre os seus carros. E sobre os seus. Carvalheiros. Cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão. O mar retomou a sua força. Ao amanhecer. E os egípcios. Fugiram ao seu encontro. E o Senhor. Derrubou a todos. No meio. Do mar. Você está no meio do mar. E pensa que vai perecer. Deus. Vai derrubar. A todos. No meio. Do mar. Creia. Amém. E amém.